Uma quadrilha formada por bandidos fortemente armados explodiu um carro forte. Informações preliminares apontam que os criminosos interceptaram um veículo de valores e usaram explosivos na invertida. Houve troca de tiros, mas não há registro de feridos. Os malotes teriam sido levados pelos bandidos. Minha vida é o trem bala e eu sou mais um passageiro. Vivo nóis vai ser falado, na morte vai ser lembrado. Nóis nasceu pra ser comando e não pra ser comandado. Nóis nasceu pra ser comando e não pra ser comandado. Minha vida é o trem bala e eu sou mais um passageiro. Vivo nóis vai ser falado, na morte vai ser lembrado. Nóis nasceu pra ser comando e não pra ser comandado. Nóis nasceu pra ser comando e não pra ser comandado. Não olha, 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 não olha. Pra os trentes atropelar, não tem dia nem tem hora, passa de cabeça baixa e respeita a nossa história. Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha Pra outra te atropelar, não tem dia nem tem hora Passa de cabeça abaixo e respeita a nossa história Minha vida é o trem bala, eu sou mais um passageiro Vivo nóis vai ser falado, na morte vai ser lembrado Nós nasceu pra ser comando e não pra ser comandado Nós nasceu pra ser comando e não pra ser comandado Minha vida é o trem bala, eu sou mais um passageiro Vivo nóis vai ser falado, na morte vai ser lembrado Nós nasceu pra ser comando e não pra ser comandado Nós nasceu pra ser comando e não pra ser comandado Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha Pra o trem te atropelar, não tem dia nem tem hora Passa de cabeça baixa e respeita a nossa história Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha, não olha Não olha, não olha, pra outra te atropelar Não tem dia nem tem hora, passa de cabeça abaixo E respeita a nossa história Cabeça de vulgações, o terror dos pendrives Não olha, não olha, pra outra te atropelar